Esta tábua para passar super inteligente tem uma estrutura extra resistente e uma superfície de grandes dimensões, adequando-se perfeitamente para passar lençóis e outros artigos de grandes dimensões. E a qualidade é excelente, por isso esta tábua tem uma garantia de 10 anos. A tábua para passar é superestável e o seu suporte metálico sólido adequa-se a todos os ferros a vapor de tamanho convencional, adequado para utilizadores esquerdinos e destros. O ferro pode ser colocado na posição diagonal ou horizontal sobre o sólido suporte metálico. A capa protetora é algodão, é muito prática e a sua camada de espuma elástica foi produzida de forma a manter a devida posição. A tábua para passar inteligente está equipada com um sistema de bloqueio para evitar o fecho acidental, uma função essencial para quem tem crianças pequenas. Além disso, o sistema de bloqueio da armação evita que a tábua se dobre acidentalmente. A superfície permeável ao vapor tem uma dimensão de 124 por 45 cm. A altura pode ser ajustada em 7 posições entre 75 e 98 cm, adaptando-se perfeitamente às suas necessidades. E também se encontram disponíveis elegantes capas de substituição.